Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Siki Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 294 do mangá Kanojo Karishimasu No capítulo passado nós vimos que a Mizuhara e o Kazuya foram ali para o orfanato E vimos que o Kazuya ficou bastante feliz, até imaginando ali ele e a Mizuhara casado E a Mizuhara cuidando dos seus filhinhos, né? É um sonho de qualquer homem, né? Vamos ser sinceros, né? É um sonho, nosso sonho Porque as mulheres não tem esse sonho, nós temos esse sonho Meu Deus, eu fico até emocionado Mas enfim, aí vimos no finalzinho que o filhinho do Kazuya ali atacou, né? Já que já agarrou nos glutões ali da Mizuhara dizendo Meu Deus, eu sou muito um criante, mano Porque deixou o Kazuya bastante desesperado E é a partir daí que nós vamos ver Mas antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal Vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram Então me segue lá já Então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo Esse capítulo começa exatamente, né? Da onde o capítulo 293 parou, né? Com o menininho colocando as mãos ali nos glutões da Mizuhara, né? Dizendo que é muito grande Nós vemos que o Kazuya fica desesperado, né? Até entorta a colher que ele tá segurando E pergunta o que esse pirralho tá fazendo Ele tá tocando nos seios da Mizuhara tão diretamente Ele não deveria fazer esse tipo de coisa, né? E que a mãe dele tá com as outras crianças lá em cima E que ela não pode ajudar ali a Mizuhara, né? E que isso não é bom Nós vemos que o Kazuya começa a derramar a comida que ele tava dando pras crianças, né? As crianças perguntam se tá tudo bem, o que tá acontecendo com o Kazuya? O Kazuya acaba dizendo que ele não pode ver isso, né? E que ele precisa fingir que ele não está vendo nada, né? Mas e se ele acabar olhando e a Mizuhara perceber? Nesse exato momento a Mizuhara acaba dando uma risadinha, né? E o Kazuya fica sem entender dessa risadinha Por que que ela riu, né? E que provavelmente isso deve ser muito estranho Mas afinal é só uma criança, né? E a Mizuhara deve entender isso, né? Que é só um garotinho e tal E não tem problema nenhum Mas mesmo assim, né? Isso acaba deixando o Kazuya bastante furioso, né? E acaba dizendo que os seres da Mizuhara também são muito grandes, né? E que ele não pode ficar olhando Nesse exato momento uma garotinha acaba perguntando, né? Como que os seios da Mizuhara ficaram tão grandes assim O Kazuya quase cospe ali E fala, para, pelo amor de Deus Não faz esse tipo de pergunta Não faz esse tipo de pergunta tão interessante Porque eu quero ouvir, eu quero ouvir E ele começa a se perguntar, né? O que que a Mizuhara vai falar E que ele está muito curioso Nós vemos que até a orelha do Kazuya fica gigante ali, né? Pra poder ouvir a resposta da Mizuhara A Mizuhara então acaba dizendo que ela comeu muito, né? E por isso que a comida acabou fazendo os glutões dela crescer, né? O Kazuya fica toda desesperada E acaba dizendo, impossível, não foi isso? Impossível! A menininha até acaba dizendo, né? Que vai comer muito também Já na cena seguinte nós vemos que o tempo acaba passando, né? E as crianças acabam tirando um cochilo O Kazuya então começa a falar consigo mesmo, né? Que a manhã foi muito caótica, né? E que as crianças acabaram pegando no sono ali, né? E que ele precisa acabar limpando tudo ali Que ficou desarrumado e que ela também deve ajudar Ela então se pergunta, né? Onde está o Kazuya, né? E sua mãe E diz que provavelmente eles estão no andar de cima Nós vemos que ela acaba imaginando, né? O Kazuya falando com ela Ele vai ali, né? Sempre depois da escola, né? Desde pequenininho e tal E a Mizuhara fica bastante surpresa, né? Dizendo que o Kazuya aguenta isso Todas as vezes que ele vai ali, né? Já que é um serviço bastante pesado Nesse exato momento Uma criancinha, né? Acaba acordando, né? Dizendo que precisa ir no banheiro E acaba pedindo a ajuda da Mizuhara Nós vemos que a Mizuhara acaba levando, né? A criancinha ali no banheiro E depois acaba deitando ela ali No futon Nós vemos que nesse exato momento A Mizuhara acaba lembrando, né? De quando ela era pequenininha E dormia junto com a sua avó A Mizuhara então acaba chegando Perto da criancinha, né? E perguntando se ela pode deitar junto com ela A Mizuhara então acaba se deitando, né? Ao lado daquela menininha E acaba falando consigo mesmo, né? Que ela lembra quando ela era pequenininha E sua avó, né? Acalmava ela pra ela dormir Aí a menininha então acaba perguntando, né? O que é ser um adulto? A Mizuhara fica toda desesperada Como assim um adulto? Um adulto? E que ela não deve filosofar, né? E que não deve ali Dar uma resposta complicada, né? Porque senão a criança vai acabar não entendendo A Mizuhara então dá uma explicação meia bomba, né? Dizendo que adultos são pessoas que conseguem Assumir responsabilidades Nós vemos que a criança acaba perguntando o que é isso, né? E a Mizuhara acaba dizendo, né? Que responsabilidade pra poder cumprir as suas promessas A menininha então acaba entendendo E a Mizuhara na hora acaba lembrando da sua mãe E diz que o clima tá ficando um pouquinho estranho, né? Já que a mãe dela acabou morrendo quando ela era pequenininha E não pode simplesmente falar isso pra garotinha, né? Que ela perdeu sua mãe, né? A Mizuhara então acaba dizendo que ela era uma pessoa bastante alegre, né? Sempre tava de muito bom humor E sempre se vestia muito bem e tal E a menininha acaba perguntando, né? Sobre o pai da Mizuhara A Mizuhara então acaba dizendo que não tem muitas informações sobre o seu pai, né? E que ele meio que deixou ela quando era pequenininho A menininha acaba perguntando sobre os avós da Mizuhara A Mizuhara então acaba dizendo, né? Que tem um avô e uma avó, né? E a menininha acaba dizendo que ela também tem, né? E acabam conversando ali, né? Dizendo que ama muito seus avós e tal E que eles são muito legais E que eles sempre estão ali, né? Pra poder ajudar eles A Mizuhara então acaba virando pra menininha, né? E aí fala pra ela não se preocupar muito, né? Já que a menininha tava dizendo que eles brigam muito em casa E diz que tanto a sua mãe quanto o seu pai a ama demais Nós vemos que a Mizuhara começa a pegar no sono, né? E acaba dormindo Nesse exato momento o Kazui acaba descendo, né? Do segundo andar, né? Dizendo que vai arrumar ali embaixo E ele começa a se perguntar, né? Se tá tudo bem com a Mizuhara, né? Que ele deixou a Mizuhara sozinha por muito tempo com essas crianças E que espera que as crianças, né? Não estejam causando problema nenhum para ela Ele então acaba vendo a Mizuhara, né? Deitada ali no chão, né? E o Kazui fica bastante desesperado, né? Se perguntando se ela está dormindo Se ela realmente dormiu Se ela colocou as crianças pra dormir E acabou dormindo junto Mas que não Que provavelmente ela tá acordada, né? Só está deitada ali do lado da criancinha O Kazui então acaba chegando bem pertinho da Mizuhara, né? E começa a chamá-la Só que ele acaba percebendo que a Mizuhara acabou dormindo de verdade Nós vemos que ele fica todo nervoso E acaba gritando Ah, ela é muito linda Ela é muito linda E começa a se perguntar, né? O que eu devo fazer agora? Eu devo acordar ela? Eu devo deixar ela dormir? O que eu devo fazer? Já que é bom lembrar que a Mizuhara tem compromisso mais tarde, né? Então o Kazui não pode simplesmente deixar a Mizuhara ali dormindo E o capítulo termina assim, né? Com o Kazui bastante desesperado Sem saber o que fazer, né? Já que a Mizuhara acabou pegando no sonho Mano, o Kazui está vivendo os melhores dias da vida dele Vendo a mina que ele gosta de dormir Ah, Diego, isso é besteira, gente Não é besteira Quando você gosta de alguém Você quer estar perto da pessoa Você quer ver a pessoa ali acordando de manhã Com a cara toda rebocada, toda amassada Você quer ver porque você está apaixonado Porque você gosta da pessoa Então ver essas coisas aqui para o Kazui É um sonho de qualquer um Literalmente é um sonho de qualquer um Mas enfim, galera Vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve aí se não está ajudando bastante já Tamo junto, meus otakos maravilhosos Fui! Fui! Obrigado.